O dinheiro do petróleo desse país agora vai para a educação, que é o maior patrimônio que cada um de nós carrega. É a única coisa que ninguém pode tirar de nós. E aí a educação é para os nossos filhos, sim, para os nossos netos, mas também é para a formação profissional de vocês.